Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Cura do Mal Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Perdoa, no veículo do silêncio, a quem te persegue ou calunia e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa, sem comentários, a quem te ofende e, a breve tempo, te conscientizarás dos males que evitaste e das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra que, na essência, é a cristalização do mal que nos induz a apoiar, voluntária ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. Texto extraído do livro Hora Certa Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Paz e Bem Transcrição e Legendas Pedro Negri